Salve, salve galerinha! Seja todos bem-vindos ao canal 7, 7 Gameplay. Galera, estou trazendo novidade no Free Day Night Funk, galera. O nosso mod Suicide Mouse, galera. É isso aí! No Free Day Night Funk. Pra quem quiser baixar, o link vai estar na descrição, beleza? Então, bora conhecer o nosso Suicide Mouse no Free Day Night Funk. A gente vai ver Story Mode mesmo, tá? Vamos lá, o Wiki aqui do Suicide Mouse, galera. Olha como que está esse Suicide Mouse, galera. Olha como que está. Está show de bola ou não está, cara? Está top demais, olha. Está em preto e branco. Olha que legal, galera. Bora lá, galera. E aí, galera. Está top ou não está? Está muito top, né, mano? Tempo e branco. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Beleza, galera! Não esqueça de deixar aquele like e... Foooooo!